Olá boa tarde hoje nosso vídeo é sobre demonstração da nossa antena ligada né um analisador de antenas aí nós vamos ligar lá no analisador de antenas e uma carga de RF para demonstrar o que que seria uma antena ideal né que diria um retorno né um ROI de 1 e a nossa antena você vê que ela fica próximo de um em VHF e UHF e eu queria também demonstrar hoje o meu agradecimento aos nossos clientes e fornecedores o nosso cliente especial Sr. Francis de Atibaia São Paulo por prestigiar nossos vídeos e o nosso canal eu muito obrigado aí Sr. Francis um abração aí do coração hein e é isso daí pessoal veja nossas análises é agora e bom vídeo aí um abraço Olá pessoal boa tarde segue nosso produto aqui nacional somos empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado tá e você que aumentar sua cobertura do HT do rádio móvel temos uma antena dual band que suporta até 200 watts e operam em VHF e UHF tá bom e aí comercializamos essa versão aqui ó toda de aço inox conector aqui ó de latão uniquilado UHF né ou essa versão aqui ó fabricado também pra gente aqui conectura UHF essa aqui é mais destinado a base magnética e uso fixo dual band também suporta 200 watts e nossa base magnética aqui ó aqui tá com a nossa base também pode que ela é meio diferente né ele é mais larga para dar sustentação na base magnética igual essa daqui e essa aqui é mais fina para que para não bater no que nobre dos rádios HT lá portáteis Biofing a Exo 580 quiser é um produto exclusivo nosso aqui tá bom aí se você quiser operar no rádio Biofing tem os adaptadores de UHF para SMA FM tá bom e se quiser operar em rádios EA Exo UHF para rádios para SMA macho aqui tá bom é um produto de alta qualidade destinado aqui a uso profissional amador você quer de amador uso profissional condomínio navegação né uso em barco etc nós temos uma antena adequada para você tá bom e aqui para uso em trilha etc né até para alpinista para paraquedista nós já vendemos vendendo uma antena também para uso móvel tá e pessoal que anda de E aí e é a nossa base magnética tão apegada você usa o tamanho de cabo que você desejar para o seu rádio e para o seu tipo de HT rádio móvel etc aí quando o pifo cabo você só troca o cabo a base para ser a mesma tá bom produto de alta qualidade produto que aguenta aqui raios ultravioleta e feito para durar tá bom aí vendemos kit de calibração também tá vendo ó um curto um aberto e um open e as cargas até 2 GHz e até 6 GHz para sua calibração e como funciona uma antena ela tem que operar em VHF ou HF e dá para demonstrar isso dá se você colocar no multímetro ela vai dar um circuito aberto aí nós temos equipamento para isso ó tá aqui ó o celular esse equipamento aqui tá vendo ele é um chamado site master e aqui ó e aqui nós temos um caso real ó medindo agora antena a ele aqui ó ó tá vendo ela tá dando o HF aqui ó 1.19 em VHF 1.03 o ideal seria um né que é o VSWR ou Royal e aqui o equipamento real ó tá vendo ó site master né aqui ó e aqui é uma antena ligada nossa aqui ó e no caso aqui é a antena que nós recomendamos para HT e tem um outro aqui ó para gente simular uma antena é para quem sabe né assim vai conhecer agora uma carga de RF ela simula uma antena perfeita então ela tem que dar 1 quer dizer retorno 0 para VHF até o HF ó aí já temos aqui calibrado ó tá dando aqui ó 1 em VHF e 1 em 1 HF não sei se a gente visualizar direitinho dando foco aqui tá até aparecendo um vídeo lá no fundo da tela do site master ó e esse é um site master equipamento pioneiro né em medição de antena e como referência muito usado em operadores de celulares e para calabriação de antenas profissionais e cargas de RF que é o nosso caso que somos fabricantes aqui tá vendo ó essa já é uma versão colorida e um caso real e para aquele pessoal que gosta de operar operar com a mão na antena olha o que acontece quando eu ponho a mão na antena o casamento dela descasa totalmente ó o retorno e para lá para cima eu tiro a mão da antena ele já volto para sintonia e é isso aí tá bom meu muito obrigado um abraço aí e vamos a luta aí hein obrigado por ver nossos vídeos ó deixe seus comentários aqui aliás inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários e aqui a antena ó e vamos fechar aqui ó com o nosso site master filmado de um outro celular aqui agora tenho três site master hein só tirar aqui já revender também meu muito obrigado um abraço aí e conte com a gente hein e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.